Recheio de amido pode congelar ou não pode congelar? Recheio que contém amido, gente. Recebo muito essa pergunta e a resposta é não. Eu vou explicar por que não pode congelar um recheio que tem amido, tá? O amido, ele absorve o líquido durante o processo de cozimento, tá? Ele libera a gelatina que tem dentro dele e ele absorve o líquido. E quando ele é congelado, ele fica lá aguardadinho, não tem problema nenhum. Mas no processo de descongelamento, ele solta essa água. Por isso que quando você pega algum recheio ou alguma substância que tem amido de milho, descongela ela, ela vai soltar aquela água. Por isso que a gente não congela recheios ou alguma preparação à base de amido, tá? Qual que é a solução? Você pode substituir esse amido por farinha de trigo. Vai dar o mesmo resultado e ele não tem esse problema de soltar a água durante o processo de descongelamento, tá? Então fica a dica pra você, se você quer congelar, precisa congelar esse recheio que tem amido, por exemplo, um creme confeiteiro, você pode testar a sua receita trocando o amido por farinha de trigo. E aí você vem aqui e me conta se o resultado deu certo, se aprovou a dica e se vai passar a usar dessa forma, tá bom? Então espero aqui a sua posição, o seu resultado, mas testa primeiro antes de fazer, tá joia?